O que é o Racecraft Plus? Esse aqui é o Toro, o vermelho Toro. Olhando assim ele parece ser um 100% o Racecraft normal, como todos os óculos, mas ele vem com a tira mais larga, ele tem o amortecedor lateral aqui para encaixar melhor no óculos, 4 camadas de espumas para reter melhor o suor, vamos dar uma olhada aqui, tem uma espuma mais grossa aqui na parte interna, então segura muito bem o suor, entradas de ar com todo o óculos, fazendo com que ele fique extremamente seco, um óculos muito gostoso de usar, ele sempre vai estar seco. E o grande diferencial desse óculos aqui pesada, é a lente dele, eu vou abrir ele aqui, então vou dar uma acelerada no vídeo, mas vou abrir ele aqui para vocês verem como é que é a lente desse óculos. Pronto, olha aqui, essa lente ela é termoformada, então é uma lente mais grossa, vou tentar dar um zoom aqui ó, é uma lente bem mais grossa, ela encaixa em qualquer óculos da 100% da linha padrão, o Acure, o Racecraft, o Strata, mas é uma lente muito mais resistente, ela não é igual a lente padrão que é mole, então ela é mais firme, aguenta muito mais impacto por ser mais grossa, ela é termoformada e ela faz com que você enxergue muito melhor. Pelo fato dela ser de policarbonato e injetada, ela tem uma transparência muito melhor, então você vai enxergar muito melhor que essa nova lente. esses óculos 100% Racecraft Plus ou MAS já está no nosso site, acesse o link, o link vai estar aqui embaixo na descrição aqui, acessa lá, valeu galera, falou!